Estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal E galera, antes de começar o vídeo já deixa o dedo no like aí Comenta, compartilha pra geral e se inscreve no canal pra ajudar bastante o canal a crescer, beleza? Agora mais ou menos são... Quase uma da manhã, beleza? Daqui a pouco eu mostro o horário aqui pra vocês pra ver que tipo não é zoeira, não é nada E... Bom, vocês lembram que no vídeo que saiu aí do canal Eu encontrei essa boneca aqui em casa Eu deixei ela lá fora no último vídeo que saiu Esse vídeo vai sair depois, obviamente Pra vocês entenderem realmente o que aconteceu, beleza? Então eu parei, pensei, conversei com o Italo também Ele tá sabendo da história dessa boneca E eu tava pensando bastante em tentar encontrar alguma coisa, alguma pista do tipo Porque essa boneca não veio com nenhuma mensagem Igual as outras que vieram nos outros vídeos que vocês viram aí Então eu te dei uma pesquisada aqui na boneca Algumas histórias de boneca, alguma coisa assim Pra gente ver se a gente consegue encontrar alguma coisa relacionada a ela Alguma coisa que ligue, alguma informação a essas bonecas que estão aparecendo do nada pra gente Beleza? Então eu deixei aqui na televisão já, no monitor aqui pra vocês verem junto comigo O que realmente eu consegui encontrar um pouco sobre essa boneca aqui Pode ser que tenha algumas coisas que não batam Mas já é alguma informação que a gente consegue conseguir tentar identificar Da onde veio essa boneca, o porquê que ela tá aqui e entre outras coisas, beleza? Então vamos já dar uma pesquisada assim, enrolação Vamos direto já, tipo, pra ver como que tá essa história aí dessa boneca, beleza? Eu vou deixá-la aqui por enquanto e espero que não aconteça nada, beleza? O Adilson que tá gravando aqui pra mim Ele vai filmar aqui a tela do monitor aqui pra vocês E a gente vai conversando, vai, tipo, tentando entender a história Eu li um pouco por cima sobre essa história Mas eu vou ler, tipo, na íntegra junto com vocês, beleza? Então chega aí, Adilson, não é moral É... Você é um campeão da miséria, né? Enfim, aqui tem uma boneca que... Vamos ver aqui do início, né, galera? Porque começar do meio, não Ó, essa boneca aqui, galera, ela fala aqui, ó A boneca Sarita, de olhos azuis e cabelos loiros Então, tipo, já tem alguma coisa bem parecida É... tá pegando certinho aí? Dá pra galera ver no vídeo? Certinho? Então, tipo... É, dá pra ver um negócio branco É, então, tipo, fala que aí fica mais fácil Que aí a galera consegue ver É a posição, porra Enfim É... Aqui, a boneca Sarita, de olhos azuis e cabelos loiros Então, tipo, já tem algum vínculo Alguma coisa parecida com a nossa boneca aqui Que chegou É... Ela tem sido causa para os pesadelos da família Nunes Que mora na cidade de Alcalo, no Peru Caramba, já pensou se essa boneca veio do Peru, mano? Que bizarro Mano, deu baita de um rolê Mas, enfim Olha essa boneca aqui, galera Tipo, se você olha, tipo, você não dá nada, mano Você não dá nada pra essa boneca Você fala, ah, é uma boneca comum qualquer E... Vamos ver aqui a história O que que vai... O que que aconteceu com essa família aqui do Peru Beleza? Ah... A boneca pode parecer inofensiva Mas há relatos de que ela é possuída E muda de lugar sozinha durante a noite Então, no último vídeo aí Vocês já viram que, tipo, a boneca lá começou a se mexer Começou a dar... Que merda é essa, mano? Mano, essa boneca tava aqui em cima, Dilson Você não olha pra mim, não Que eu tô com as duas mãos pra segurar o celular, porra É, eu sei Eu tô vendo, mano Mano Vou deixar ela aqui, velho Na moral Sai daqui Sai, por favor Sai daqui Obrigado A boneca pode parecer inofensiva Então, tipo, tá falando aqui Que ela, tipo, muda de lugar Conforme, tipo, vai passando a noite Então já é um... Um detalhe que a gente não pode deixar ela aqui Dentro de casa, mano E eu vou ter que ir dar um fim nessa boneca aí De alguma forma É... É... Sim Uma família do Peru parece estar vivendo dentro de um filme de terror há sete anos Caramba, essa boneca ficou, tipo, sete anos nessa casa, velho Vocês não se tocaram, eu acho Mas, enfim É... E tudo isso por causa de uma suposta boneca possuída, Sarita O brinquedo em testão foi apelidado de Annabelle Peruana Caramba, pesado, Annabelle Vocês estão ligados que é real mesmo Então... Sinistro Justamente em referência ao apavorante longa-metragem Beleza Desde 2010, quando Ivone, moradora da casa, ganhou uma boneca possuída Coisas estranhas acontecem, como se o lugar fosse assombrado As crianças aparecem com arranhões, cujo a origem é desconhecida Luzes estranhas são observadas E segundo a família, o brinquedo emite sons que se parecem com orações Então, tipo, meio que a boneca tem vida própria e, tipo, começa a sussurrar no meio da noite E deixa a sua marca nas pessoas Eu espero que você não faça isso, filho Pelo amor de Deus Mas... Não é que eu sou, né? É, só de leve E que não começa a fazer oração também, não Que eu acho que não é uma oração, né, galera Enfim, se ela é possuída Ivone começa a morar com seus filhos na cidade de Alcalão É, tá certo? Você que veio do Chile? É o Caio É o Caio, beleza E todos os três têm a mesma história paranormal para contar Steven, de 18 anos, declarou ao portal The Sun Que certa vez, ele falando Certa vez eu acordei com vários machucados e marcas no pescoço e nas costas Andy, de 20 anos, escuta exatas três batidas nas portas e guarda-roupas durante todas as noites Caramba, mano, imagina se tá dormindo de boa e, tipo, você começa a ver, tipo, a porta batendo Guarda-roupa abrindo Todo dia Então, pesado E toda madrugada, eu sinto que tem alguém me observando, ela contou Isso foi aqui, foi lá fora, né? Não, é pra mim não, mano Eu não quero nem saber de onde veio Ai, caraca Vamos terminar a história aqui, galera Assustado da conta... Esse negócio dessa história tá complicado Tá, mano, tá batendo A bichinha é loira, de olho azul Ainda não começou a dar os negócios Quem não viu o último vídeo... Você não quer terminar essa leitura mais rápido não, que eu já tô aqui com medo Quanto deu de vídeo, hein? Seis Enfim, eu vou resumir aqui rapidão Assustada com a situação, a família resolveu contratar o médium E vê, tipo, as paranormalidades dela aí Especialistas em anjos concluíram que Sarita consegue evocar o espírito da cunhada de Ivone Que se suicidou dentro da mesma casa anos atrás Ah, então, tipo, já tem um vínculo Aconteceu alguma merda aí na casa que, tipo, uma da mulher que se suicidou foi pra boneca Mas não tô entendendo o porquê que ela, tipo, foi fazer isso Então, me perguntam, quem que não é bem entrevistado esse aqui? Dá pra descobrir o espírito de quem tá nessa peste dessa boneca Pois é, né, mano? Incrível esse barato Para tentar restaurar a paz na casa A mulher fez um ritual para afastar espíritos da casa E agora espera Espera-se que a Anabelle Peruana volte a ser apenas uma boneca Mas a pergunta que todos que querem é Por que a família ainda não tentou se livrar da Sarita? A verdade é que, misteriosamente, nenhum dos moradores da casa quis responder a questão Estranha essa história, hein, galera? Porque, tipo, se você tá vendo que tem um negócio Que, tipo, tá batendo porta Tá abrindo, fazendo oração Caramba, quatro Eu acho que o óbvio seria, tipo, se livrar dela E não, tipo, deixar a boneca em casa pra ficar te perturbando Ou se mudasse de casa, sei lá Apesar que ela, tipo, aparece em um lugar totalmente diferente Então pode ser que ela siga a boneca também Mas, enfim, galera Isso já foi uma pista dessa boneca aqui Do que, tipo, ela pode fazer Pode ser que essa boneca faça as mesmas coisas Porque loira Olhos azuis E no vídeo que vocês viram, tipo, ela começou a se mexer sozinha lá fora E vocês viram que no final do vídeo a Dilson tinha gravado pra mim Que eu tinha falado pra vocês que eu ia gravar no dia seguinte Ele viu, como vocês viram, que, tipo, a boneca tava lá fora Tava lá num balde com uma flor Com as plantas lá de cemitério Enfim, galera É... Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu acho que já deu pra ter uma base do que a gente pode fazer com essa boneca E... Óbvio Vou tentar deixar no máximo ela mais dois dias aqui, mano Porque pode dar muita merda isso aqui E eu não vou deixar ela dentro de casa Vou deixar ela, tipo, lá fora, em outro lugar É... Isolada Pra não dar ruim pra gente, mano Porque é bizarro essa história Enfim Vocês viram aqui que ela, tipo, apareceu do meu lado Sendo que eu deixei ela aqui em cima Eu não sei se deu pra pegar Mas, enfim Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta Compartilha pra geral Que isso daí vai ajudar muito o canal a crescer E... Vocês deixem aí nos comentários outros vídeos que vocês querem ver Porque... Tô gravando todo dia Editando Tá dando muito trabalho Então, tipo, vamos colocar uma meta aí de mil likes aí Pra ter continuação dos próximos vídeos, beleza? Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like, como eu falei pra você E se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Compartilha pra geral Valeu, falou e é nóis Fui